E logo após o resultado das eleições, os nordestinos viraram alvo de preconceito nas redes sociais. As manifestações nas redes sociais começaram a aparecer logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial. Nordestino vem para São Paulo plantar maconha e traficar na boca, mas não tem capacidade de ficar lá plantando açaí e vendendo na tenda. Foi o que disse a suposta estudante de publicidade paulista, Karine Melchior, que tem 13 mil seguidores em uma rede social. Nesta outra publicação, Karine critica o fato do nordestino votar no PT e depois se mudar para São Paulo à procura de uma vida melhor. Em seguida, ela xinga o povo do Nordeste e o compara a baratas. São Paulo é construído por quem? Pelos nordestinos. O nordestino gosta de trabalhar sim. Eu costumo sair 4 e meia da manhã, 5 da manhã, já tem gente na rua saindo para trabalhar. As denúncias de páginas criadas na internet relacionadas a racismo, homofobia e xenofobia aumentaram mais de 600% de 26 de outubro de 2013 a 26 de outubro deste ano, dia do segundo turno das eleições. Mais de 300 perfis, como o de Karine Melchior, foram criados. Todos falsos. Ele faz parte de um arsenal de perfis falsos criados nas redes sociais por uma célula neonazista que já foi investigada pela Polícia Federal. De acordo com o chefe do grupo de repressão a crimes cibernéticos da Polícia Federal, é possível identificar quem está por trás dos falsos perfis nas redes sociais. Apesar de existirem mecanismos que buscam manter o anonimato na internet, a Polícia Federal já vem desenvolvendo ferramentas de investigação que, mesmo utilizando-se dessas ferramentas, a Polícia Federal normalmente tem um elevado êxito na identificação da maioria dessas pessoas que cometem esse tipo de crime. A candidata do PT, Dilma Rousseff, obteve a maior vantagem no Nordeste. 12 milhões de votos a mais que o segundo colocado, Aécio Neves, do PSDB. A maioria dos ataques de eleitores de outras regiões do país envolve programas sociais que teriam motivado os nordestinos a escolher a presidente Dilma. Vocês são muito burros e vão depender de Bolsa Família e Bolsa Miséria para o resto da vida. As ofensas foram logo respondidas pelos próprios nordestinos, com a hashtag Sou do Nordeste mesmo e com orgulho. Temos valor sim, eu acho um absurdo essa questão.